É o seguinte galerinha, eu sou aquele menino que estava distribuindo as cartas das bichas, as regras da Disney, Pixels, então a gente vai testar o jogo Playhome Plus, deixem muitos likes e compartilhem isso no canal, fui! Ai meu Deus! A minha cabecinha está aqui na árvore, é muito bom relaxar, né gente, gente, se inscrevam aí no comentário, onde é que vocês relaxam, crianças, pessoas, eu tenho 9 anos, 1, só uma romeiro grande, é, só uma romeiro, de 9 a 12 anos é grande, começou gente, bora! Copia gente, esse bicho aí, morre assim, ai meu Deus! Eu dou um gachavagem, eu vou aqui nos pés, tudo bem gente, deixa eu ver... Oi, filha, vai comprar terra verde pra mim? Ô filha, vai comprar biscoito pra você, pra ir logo pra escola? Tá bom pai, eu tô indo... Tá bom pai, eu tô indo... Pai... Eu vou ali? Não, não... Fala pro meu pai que a loja tá fechada... Filho... Mas pai... Eu quero ir... Eu não quero ir pra escola hoje... A escola... É um pouco chato de se hidratar... É não filho... Ai... Ai pai, eu vou lá na cozinha... Fui! Cadê? 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 Ah... Ah... Ah mãe... Oi filho... Fala... Eu quero comer cereal... Mas filho, peraí... É bom filho, não é pra comer agora não... Ah meu, agora... Eu gosto de comer cereal pra ela tomar aqui... Ah meu, amor... Desculpa aí... Desculpa... Tá mais... Hum... O que é a CPA, gente? Porra... Eu vou botar com um net... Sítio na leite... São caras ficam bonitas, gente... Meu... Não tiveram... Sai daquele... Ai... Vamos ver se é como a carta voou... Depois... Olha... Olha... Después, daquele lugar... Já é começou a Par counted... Ó... Ei... Fase... Seu cão... Não vai apajarskin ... Aqui, ah... Tocão... Agora... Desculpa... Não, não vai muito longa. Jardim, jardim. Irmão, oi. Eu caí. Não. Eu ia cair, irmão. Não pode. Eu balançoi aqui. Não ia morrer. Não. Eu caí com tintos, mas não掃 FDA. Vai dar de lvo. Eu cito. que pelo menos tem cachorro que pelo menos dá ração pra ele dormi ali só bim só saí só saí para entrar sabe sabe eu vou dormir para colocar de noite esse jogo vai ver o pai socorro me ajuda me ajuda aqui pega aqui olha o meu tablet aqui vai voltar eu voltei aqui tá escuta tá escuta se vocês gostaram do vídeo deixem muito muito um milhão de likes se vocês gostaram muito eu acho minha vida uma bosta eu sei que ninguém não dá muito os likes só um tchau gente fui não tem muitos likes está tchau tchau